e bora lá preparei o time com meus inscritos aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá meus inscritos meus inscritos meus inscritos bora lá bora lá bora lá bora lá bora saquei minha lapistola já castei o cara tá parado e aí de novo e aí de novo acertei é o time do duca cadê o cara faltou um cara só tá faltando um cara só cadê cadê tá ali tá ali tá ali tá ali tá lá invisível tá lá invisível esse cara joga bem pelo jeito hein o cara ali joga bem bora bora meu time o o cara aqui ó a 1 a 0 pro meu time bora lá 1 a 0 pro meu time 1 a 0 pro meu time é o time do duca é o time dos inscritos vixe eu bati aqui esse cara aqui joga bem esse cara que joga bem cadê o o o não vai meu time vamos meu time sobrou um cara meu sobrou não não é um esse time é bom esse time que eu tô contra bom vai agora jogar sério para jogar sério ó tem um cara ali tem um cara lá em cima tem um cara ali é o smurf o que tiro que eu acertei no cara falta só um falta só um falta só um cara falta só uma pessoa cadê 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 essa pessoa que tá faltando cadê essa pessoa nossa a talenta invisível o o o o acertei é o coisa acertei bora bora tô ajudando meu time tô ajudando meu time bora bora ó aqui uu acertei boa 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 vai 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 meu time vai tem um cara ali tem um smurf ali o cara tá parado uu dei sorte falta um falta um esse cara joga bem esse cara que joga bem mas eu jogo melhor bebê eu jogo melhor vai vai é o time do tuca é o time do tuca vai já vamos nós já vamos nós o errei como que eu pude ralei ali errei de novo um 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 errei de novo não é possível agora acertei não não falta um só falta só bombado falta só um bombadão uu 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 cadê 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 o cara cadê o cara tá aqui cadê aqui ó morri ah não joguei mal joguei mal vai meu time aí é 4 a 1 o time do tuca ganhando ah uu passou perto lá lá em cima lá em cima lá em cima lá em cima ah não vai meu time vai meu time vai meu time não te empatar não não 4 a 2 jogar sério modo sério agora é modo sério agora é modo sério não posso perder não posso perder não vai vir alguém aqui ó sempre vem sempre vem alguém aqui aí consegui acertei acertei lá o bombado o bombado errei vai 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 vamos time vamos time o time do tuca 1 a 0 meu canal tem torneio de rubuk todos os meses eu jogo em live com os inscritos grava o vídeo se inscreve e vai jogar comigo é o time dos inscritos e tudo os inscritos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai aclamar de novo é aclamar de novo a ruiva o aviso invisível invisível e agora e agora cadê ela o rei nossa vai aparecer aqui nossa 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 o o o o o o acertei vai um cara aqui acertei nossa joguei muito joguei muito tem alguém aqui tem alguém aqui eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi não 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 cadê o cara ali o cara ali o dança gatinho dança joga muito na faca em uma faca em uma faquita ou a facona ou a facão ou facão ou facão ou facão ou facão ou facão boa o que essa menina aqui essa menina pelona joga bem o o o o na faca aí o meu time jogou demais ae tira do touca é squad do touca ao cara lá 3 a 0 3 a 0 vai ver se o smurf ver se o smurf vai vai eu confio confio eu confio vai vai boa 4 a 0 é nóis na fita meu vamos lá 3 a 0 vai ser nóis já dormiu no ponto já dormiu ali no ponto já dormiu lá vou eu eu ganhei aqui foi acertei cadê falta só um outro aaa o cara tava escondido lá meu pega ele pega ele pega ele pega ele vai 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 time vai moço não acredito vai 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 tem que ser 5 a 0 tem que ser 5 a 0 boa vai meu time é o time do touca vai errou não acredito não acredito vou com esse cara vai tem que ser 5 a 0 força força eu tô ah não tá sozinho ó o cara ai ai rapaz bora lá ó o time do touca essa fase aqui eu sou bom essa fase aqui eu sou bom essa aqui é a minha fase Ó essa aqui é a minha fase tem um cara ali tem um cara aí já errei como que eu errei como que eu esse cara? Acertei! Acertei! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Oh! 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 Oi! 2x0! Tem um cara só! Cadê? Tá faltando um cara! Tá faltando um cara de verde! Eu não sei! Acho que esse cara joga bem! Bora! Bora pegar esse cara! Cadê ele? Cadê ele? Ele se escondeu! Ali! Boa! Meu time é bom demais! É o time do Tuca! Bora, time do Tuca! Aqui é bom! Essa aqui é a minha fase! Essa aqui é a minha fase! Os caras aparecem na portita, já leva! Ó! 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 Vixe! Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa! Ah! Errei! Como que eu pudo errado? Nossa! Acertei! Acertei e errei ao mesmo tempo! Falta só um cara! Boa! Meu time é bom demais! Meu time é bom demais! Bora! Bora! Meu time! Bora ensinar a jogar esse jogo! É squad do Tuca! É squad do Tuca! Vem! 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 Vai vir! Vai vir! Ninguém apareceu! Olha o cara aqui! Boa! 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 Falta dois! Falta dois! Cadê? 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 Olha o cara aqui! Vem cá! Boa! Os caras se esconderam atrás da mesa, meu! Já vou pegar na faquita! Já vou lá pegar na faquita porque eu vou lá na faquita! Levou dando pra cara! Ó! Ó o cara! Ah! Não! O Tuca ali deitado! Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir sozinho? Será que ele vai conseguir sozinho? Não! Ai! 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 Tá sozinho! Nossa! Ele já levou um! Ele já levou um! Ele joga bem! Ele joga bem! Ele já se escondeu! Ele tá pegando luz! Ele pegou a luz! Ele pegou a luz! Agora vai! Vixe! É um bacon! Vai! Nossa! O cara tá com guarda-chuva na mão! Vai bacon! Vai bacon! O bacon já tá fugindo! Já pegou a da pistolona! Uh! Já pegou dois! Ele vai pegar os quatro! Ele vai pegar os quatro! Cadê? 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 Volta lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu quero ver! Ele vai pegar os quatro! Cara! Ele vai conseguir! Ele vai conseguir! Ó! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Vai! 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 Pega um cara! Errou! Errou! Vai! Vai! Ele sacou já o poder! Vixe! Um cara aí atrás! Cuidado! Ah! Agora eu vou por aqui! Agora eu vou por aqui! Agora eu vou por aqui! Isso! Isso! Surpresa! Ah! Ali! Não! Três a dois! Então tá bom! Agora eu tenho que jogar sério! Porque os caras ali... Ó! Aí! Não! Fora, meu! Uh! Ninguém apareceu aqui! Não! O cara tá... Olha lá! Tá mirando no teto! O cara tá mirando no teto! Vai! Ele vai ganhar! Ele vai ganhar pra nós! Ele vai ganhar pra nós! Vai! Vai! Força! Não! Quase! Vai! Nossa! Ai! 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 Nu! Nu! Vai! Força! Vai! Vamos! Ganha! Errou! Uh! O time do Token é bom demais! Vem desafiar! Chama o seu time pra desafiar! Tem que ter um cara ali! Tem um cara ali! O meu time vai ganhar! Meu time é muito bom! Oh! Já peguei um cara! Tem outro ali! Tem outro ali! Tem outro ali! Oh! Uh! Errei! Errei! Ah! Não! Smurf! Tem três! Quanto o cara do meu time! É o time do Tuca! É o time do Tuca! Não! Ixi! Tô sem roupa! Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleito! Ai! Ai! Tem um cara! Isso! Pega! Pega ele! Pega ele! Boa! Um a um! Carregado pelo meu time! Meu time é bom demais! Bora! Vamos jogar sério, hein? Agora eu prometo que eu vou jogar sério! Bora! Prometo! Oh! Oh! Um cara ali! Errei! Oh! Oh! Errou! Oh! Oh! O cara tá aqui perto! O cara tá aqui perto! Uh! Uh! O cara aqui! Nossa! Como que eu errei esse cara? Não é possível! Olha um cara lá em cima! Um cara lá em cima! Uh! Peguei! 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 O Zubumafu! Vai! 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 Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Eu sei! Oh! Oh! O cara tá aqui! Oh! O cara aqui, meu! Oh! O cara tá escondendo atrás do barril, meu! Ele acha que é o Chaves! Ah! Não! O Adder! Boa! 3 a 1! Meu time é bom demais! Bora lá! Já chamei minha pistoleta! Agora eu vou aqui! Agora eu vou aqui porque os caras estão pegando eu aqui! Oh! Já tem um cara dormindo ali! Oh! 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 Nossa! Contra a gente! Ah! Não tem um cara aqui! Tem ninguém aqui! Tem ninguém aqui! Tem ninguém! Ah! Não! Vai! Agora não é que eu vou jogar sério! Agora eu não vou perder não! Os caras ficam camperando! Só esperando o Tuca! Olha lá! Esse cara! Eu errei o cara ainda! Ah! Não! Não! Ah! Não! Agora não! Esse cara é hacker! Com certeza! Ele atira atrás da parede! Não! Vou jogar sério! Agora vocês vão ver! Agora é a palavra de palhaço! Agora vocês vão ver! Aquele cara ali, ó! Ele é hacker, aquele cara! Eu tenho quase certeza! Aquele cara ali! Aí! Perdeu! Perdeu! Ah não! O cara tá aí! O cara tá aí! Boa! 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 Jogou bem! Jogou bem! Meio estranho, mas jogou bem! O time ganhou! Se inscreve no canal e vem jogar comigo! Vamos rodar aqui, ó! 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 Reserva! Encerrando aqui o vídeo com meus inscritos! Olha aqui quantos amigos eu tenho aqui no meu canal! É! Vem jogar comigo! Jogou!